A Netflix lança Campo do Medo, uma espécie de terror psicológico que foi sim inspirado em um dos contos de Stephen King Vamos aí então a uma rápida sinopse, como já é de costume, em seguida eu volto com os comentários Dois irmãos são surpreendidos após escutarem pedidos de socorro vindos do interior de um matagal no Kansas Assim eles decidem atender aos chamados de ajuda e entram no local No entanto, logo descobrem que uma vez lá dentro desta relva é impossível de sair O longa tem a participação do conhecido ator Patrick Wilson e também da brasileira Laisla de Oliveira A história é adaptada em um dos contos de Stephen King, o mestre do terror O filme tem a direção de Vincenzo Nathalie e é uma produção da Netflix Bom, eu tenho que dizer logo de cara pra vocês que logo no começo o filme ele te entretém Sobretudo aquelas pessoas que são fanzaças de Stephen King assim como eu E hora ou outra, quando eu trago algum título que é adaptado nas obras do autor Eu costumo dizer o seguinte Ou você acerta Stephen King pra tela ou você erra de vez A melhor adaptação na minha opinião até hoje para o cinema é do filme O Nevoeiro E ninguém faz eu mudar de ideia E aqui já em Campo do Medo ou em High Grass como é o título original Ele traz esse background, ele vai ali te apresentando algumas situações Que no início lembra até muito do Colheita Maldita Embora a história seja completamente diferente Ou seja, um casal de irmãos que está ali se locomovendo para uma outra cidade Ou seja, San Diego E eles param ali e escutam o pedido de socorro de um garotinho E quando você vê aquele matagal em volta Aquele tipo daquela planta que gera um mato alto mesmo Inclusive tem umas cidades aqui próximo da minha que tem um campo Exatamente igual esse que você vai ver no filme do High Grass Você se coloca no lugar daqueles caras Meu Deus, o que eu faço? Uma trilha sonora bem levezinha no fundo Já te deixando tenso Então aí eu me dei por mim Eu falei assim, olha Esse cara está começando a acertar Stephen King Eu até parei uma série de coisas que eu estava fazendo no escritório Praças que eu filmo Desgrudei o olho da tela Ele te leva assim nessa proposta Apresentando por outro lado Algumas reviravoltas Que de fato remete aos melhores contos do autor Eu não li esse conto de Stephen King Ele não é um livro exatamente O Stephen King tem vários tales Que eles chamam lá Ou seja, são várias coletâneas de contos De 10, 20 páginas Dentro de vários livros Que ele costuma lançar assim E aí no caso Aqui em High Grass Foi baseado exatamente nisso E através dessas reviravoltas Que eu acabei de contar pra vocês Que começa a se montar um quebra-cabeça Exatamente sobre o que está acontecendo Naquela linha temporal Que é jogado aos nossos olhos Não é um filme Para quem gosta Digamos que De uma leitura mais prática Mais fácil Ou seja, aquele pessoal que Que é tudo mastigadinho Não É um filme para você ser Jogado ali dentro daquele ambiente Para você interpretar O que está acontecendo De acordo com o que Algumas linhas temporais Também começam a ser jogadas Aos nossos olhos Certo? Existem alguns filmes Muito parecidos Que eu assisti E eu gosto Desse tipo de proposta Eu acho que se perde um pouco No momento Que ele tenta se desligar De efeitos práticos Para se prender A efeitos visuais Um pouco mais bem trabalhados Eu acho que estava Cru Estava legal Certo? Só aquela questão ali E tal E principalmente Quando eles começam a trabalhar O filme à noite No período da noite Você vê que tem muito Croma aqui Ali em volta E uma iluminação Bem artificial Isso assim Me desagradou De certa forma Mas Não prejudica Para quem quer se ligar Tão somente Na história Isso são detalhes De pessoas Assim como eu Que já assistiu muito O filme E se torna chato Ao decorrer do tempo Certo? Mas A história De fato Ela se não é Plenamente Muito bem adaptada A questão Daquele cunho Que o Stephen King tem Ela chega Em muitos momentos Próximo disso E olha que Eu sempre critico As produções da Netflix Porque são pouquíssimas Coisas até hoje Que eu gostei Aos quais eles fizeram Mas por outro lado Eu até senti falta De assistir esse filme Num cinemão Com um som melhor Com uma qualidade de imagem Ainda Mais ampla Do que é apresentado Da telinha da Netflix Que a gente tem a oportunidade De ver Bom, tá aí então Pessoal Fica aí Agora o seu critério De correr lá Para assistir Campo do medo Ou esse é o título original Highgrass É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve E até breve